Queridos amigos, na perspectiva da construção de um mundo novo, pelas vias da autorrealização, na perspectiva igualmente da felicidade, que hoje possamos dispor do acolhimento sempre terno dos amigos espirituais que tutelam este evento. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando as minhas esperanças, em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Defrontei-me um dia, com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada, e a meia. A sua voz sem palavra, e a música da sua necessidade, fizeram-me encontrar os três. O próximo, a mim, e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, obres a ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza, faz-se partitura, para que o cantor, destrave a sua voz e inunde o mundo de harmonias, de felicidades. Efetivamente, a proposição de Tagore, pela via mediúnica, deixa-nos entrever a chave, para o grande processo libertário, daqueles que estamos no caminho, em busca da planificação. Efetivamente, traz, na sua poesia, os elementos indispensáveis, para que se possa entretecer uma análise, na perspectiva espírita, e decifrar o grande enigma, que propõe aos seres humanos, de ser um pouco mais a cada dia, alcançando a felicidade. A felicidade, notadamente, está posta como um desafio, também, para todos os seres humanos. Mesmo aquele que está numa posição de terminalidade, se se lhe perguntasse pelo que ele quer ficar curado, de uma doença gravíssima, ele haverá de dizer, talvez, nas primeiras respostas, aquilo que será, um pouco distante do objetivo último, que todos os seres humanos buscamos alcançar. Ah, eu pretendo liberar-me desse câncer, se pudesse, se fosse possível, porque gostaria de ter um pouco mais de saúde. E pelo que você quer ter um pouco mais de saúde? Para, em dispondo das minhas energias físicas, poder trabalhar. E para que você quer trabalhar, tendo energia física? Ah, porque, em trabalhando, eu tenho condições de fazer uma remuneração capaz, de atender as demandas da minha família em curso, e ainda, trazendo alguma dependência. E o que faz, com você, em fazendo isso, para sustentar a família? Pelo que você gostaria de alcançar este objetivo? Ah, porque eu, trabalhando, para ajudar na manutenção da minha família, eu poderia ver os meus filhos melhores postos, a minha esposa longe de uma viúvez difícil, e poderá alcançar até o surgimento dos meus netos? E, o que significaria isso para você? Ah, e se eu conseguisse isso, eu seria feliz. Quando vamos escalonando perguntas para qualquer pessoa, acerca de qualquer episódio, ou vicissitude, quando vamos repetindo as perguntas, numa perspectiva da ciência, da neurolinguística, da famosa PNL, nós vamos alcançando o status de cada vez mais superiores, até alcançarmos o topo, quando o indivíduo se identifica com a felicidade. Por mais longínquo que esteja, essa proposição de alcance, todo ser humano, ele tem como móvel interno, a busca da planificação, na linguagem de Jesus, do reino dos céus, na linguagem psicológica, a plenitude, na linguagem coloquial, ser feliz. Assim, todos aqueles que estamos aqui, guardamos direta, ou indiretamente, esse anseio pela felicidade. E esta questão não poderia estar, colocada de fora, nesse caminho de autorrealização, que o ser humano deverá fazer, da obra máxima, que compõe, o alicerce do espiritismo, que é a codificação. E logo na primeira obra, Kardec fere a questão, de forma frontal, é possível a completa felicidade na terra, ao que os espíritos respondem, não, posto que, a terra, é um planeta de provas, e expiações, mas, cabe, aos homens, suavizar os seus males, e serem felizes, tanto quanto é possível, na terra. A felicidade, portanto, ela tem um ponto, e um contraponto. É necessário, que façamos, essa percepção, de análise, para, nos movimentarmos, com segurança, nesse anseio, daquilo que podemos alcançar, de que é factível, e daquilo que é utópico. Um planeta, de provas, e expiações, trazendo as suas vicissitudes inerentes, naturalmente, que guarda, um conjunto, de possibilidades internas, para aqueles que eles habitam, sem ensejar, que possamos alcançar, de uma forma absoluta, a felicidade. No entanto, fica embutido, na resposta, dos espíritos, a necessidade, de sermos felizes, e de ser factível, relativamente, tanto, quanto, comporta, a nossa condição, grosseira, diriam eles, e podendo, em relativizado, sofrimento, aumentarmos, o nível, de gratificação, e, de saborearmos, degustarmos, esse estado, de planificação, todavia, é importante, possamos fixar, o que significa, a felicidade, e o que representa, esse caminho, de autorrealização, sob pena, de entrarmos, num beco, e, termos que amargar, experiências, frustrantes, que, hão, de se constituir, em nossa alma, de tormentos, que, farão, da nossa vida, uma vida, de amargura, e azedume, e, que, deverá, se continuar, pós, morte, pós desencarnação, alongando-se, no mundo espiritual, as insatisfações, internas, diz, num aspecto, psicológico, dentro, de uma análise, que está posta, no mundo, sempre focada, no sucesso, de que o ser humano, ele, traz, a sua engenharia, para compor, a sua planificação, desde o momento, que nasce, na vida intrauterina, nós temos ali, a possibilidade, de um sacrário, nenhum lugar, é tão reconfortante, tão acolhedor, igual, a matriz uterina, que nos acolhe, de forma, engenhosa, nos protegendo, dos entrechoques, das infecções, dos traumas, do excesso, de luz, de calor, de voz, de som, de ruído, a matriz uterina, é o espaço, por excelência, para que o ser humano, desfrute, de quietude, de serenidade, tanto é assim, que diante, de uma dificuldade, avantajada, diante, de uma dor, avolumada, nós, corremos para a cama, nos deitamos, e nos encolhemos, qual feto, numa busca, regressiva, de voltarmos, ao ventre materno, e se alguém, se ele nos aproxima, a esposa, por exemplo, o esposo, nós, nos agasalhamos, no colo, nos aconchegamos, um pouquinho mais, firmamos, as nossas mãos, fechando-a, encolhemos, as nossas pernas, trazemos, as coxas, para o abdômen, e tem-se a impressão, quem, passar pela porta do quarto, de que ali, está uma criança, deitada, na cola do pai, ou da mãe, buscando, o acolhimento, é isso, que acontece, instintivamente, conosco, diante, de uma dor, nós queremos, nos recuvar, nos recolher, esse evento, nós observamos, todos os dias, com os nossos filhos, quando estão mais, fragilizados, às vezes, no hábito, do adormecer, cuja posição, anatômico, fisiológica, tem uma determinada, formatação, quando eles estão ruins, eles assumem, uma posição diferente, e vão, para a posição, uterina, ficam, como se fossem, crianças, dentro de um útero, agasalhado, no meio dos lençóis, entre os travesseiros, o útero, é um espaço, de segurança, não obstante, nos últimos tempos, tenha se transformado, em campo, de concentração, e, pelas vias, da pressão, política, em detrimento, do desejo popular, há aqui e acolá, manobras, de natureza, sociopolítica, que tentam, usurpar, desse direito, inalienável, estabelecido, pela constituição, e pelas leis naturais, propondo, a legalização, do aborto, é uma tentativa, patética, para, alvejar, e para, assinalar, no útero, a criminalidade, transformando, portanto, aquele espaço, sagrado, num campo, minado, aborto, nesses dias, o nosso país, ainda precisa, do viver, sem aborto, Brasil, sem aborto, na conjunção, dos diversos, segmentos sociais, religiosos, das diversas, ONGs, das diversos, segmentos, de classe, uma movimentação, cada vez mais, crescente, para, coibir, manobras, de lideranças, políticas, que tentam, empreender, fóruns de legalidade, ou aborto, para um país, que tem as suas liberdades, ameaçadas, já, em muitas instâncias, agora, querem trazer, para a via intrauterina, quando o feto, sai do útero, ele, estabelece, portanto, uma movimentação, de grande desafio, diante da vida, é enfrentar, o mundo hostil, sair do útero, e ultrapassar, o canal de parto, é uma perspectiva, difícil, para o espírito, reencarnado, o grande, psiquiatra, que fez, as suas pesquisas, utilizando-se, o LSD, a princípio, e depois, fazendo regressão, de memória, utilizando a ventilação, a respiração, holotrópica, Stanislav Grof, haveria de fixar, as matrizes, das dores humanas, principais, no processo, de nascimento, é, as matrizes, perinatais, na análise, do grande, psiquiatra, mostrando, quão difícil, é nascer, sair do útero, o espírito, quando está, nessa perspectiva, ele, segundo a psicologia, vai ter que, enfrentar, o mundo hostil, e, sente-se, ameaçado, na ruptura, com a mãe, que agora, tem o cordão, umbilical, propriamente dito, segmentado, mas, traz ainda, o cordão, afetivo, fixado, a dependência, emocional, nenhum animal, é tão desprotegido, quando nasce, quanto, o ser humano, se nós, não colocarmos, a boquinha, da criança, no seio materno, é impossível, ela sobreviver, ela não consegue, pegar o seio, ela apenas, chora, absolutamente, nua, sem condições, de sobreviver, as condições, climáticas, se forem adversas, é, portanto, alguém, desprotegido, obedecendo, a sinalização, das leis de amor, que coloca, nessa perspectiva, de vulnerabilidade, um espírito, para que ele, possa ser acolhido, por outros, que são seus pais, ali, e os irmãos, rompendo, a barreira, da adversidade, dos traumas, anteriores, das inimizades, de outrora, e na delicadeza, do corpo infantil, trava-se, um processo, de sensibilização, dos adultos, que rompem, quando trazem, travas, para poder, acolher a criança, senão, ela morre, é nesse movimento, que o espírito, colocando-se, fora do útero, vai empreender, a formação, do seu ego, o ego, é a estrutura, que comanda, a vida psicológica, ele vai experimentando, sobretudo, na primeira infância, quando na fala, do espírito Emmanuel, se conclui, o processo, da reencarnação, aos sete anos, depois ele faz, uma segunda etapa, aonde este ego, já posto, vai fazer, o enfrentamento, dos desafios, da vida, colocando-se, no mundo, que é sempre, hostil, e agressivo, este ego, ele segue, habitualmente, três caminhos, dentro, da movimentação, do mundo, que didaticamente, aqui posto, para a questão, de análise, vai determinar, consequências, últimas, que vão afastar, ou aproximar, da felicidade, e vão permitir, a autorrealização, ou não, do ser, que acabou, de reencarnar, e que está, formando, uma nova, personalidade, um novo ego, conforme, a psicologia, propõe, e conforme, os espíritos, colocaram, Allan Kardec, com o nome, de personalidade, assim, o espírito, ali posto, a pessoa, ali colocada, ela vai criar, numa primeira perspectiva, um eu, idealizado, em detrimento, de um eu real, egoicamente, a uma tentativa, de subtrair-se, as ameaças, do mundo, ao mesmo tempo, que se vai tentar, atender, capitalizando, o amor materno, esta primeira, movimentação, do ego, é criar, um ego, ideal, que deverá ser, aquele, que se estabelecerá, vencendo, os outros, um ego, que vai, fixar, nessa posição, de que tem que vencer, no mundo, de que tem que vencer, as pessoas, tem que vencer, os outros, para poder, fugir, da hostilidade, das, comunidades, dos grupos sociais, e das pessoas, que haverão de conviver, com aquela pessoa, ao mesmo tempo, em que, em sendo superior, aos outros, haverá de manter, a afetividade, de que ele teme perder, que é o amor, materno, paterno, é assim, que vai se formando, a personalidade, do primeiro grupo, do primeiro caminho, na busca, da felicidade, o ser, estrutura, para si, um objetivo, de ser feliz, alcançando, o sucesso, o poder, a fama, o status, e, para isso, muitas vezes, rompendo, com condições éticas, primárias, ultrapassando, normativas, absolutamente, impossíveis, de serem, desconhecidas, e desconsideradas, o ser, vai rompendo, com tudo, aquilo, que se lhe põe, como obstáculo, para se sobrepor, aos outros, e alcançar, a fama, na pirâmide social, no entanto, só alguns poucos, chegam lá, uma minoria, de menos, de 5%, a maioria, dos 25%, a 30, fica pelo meio, e a esmagadora maioria, constitui a base, em torno, de 70%, um pouco mais, um pouco menos, é como se compõe, a sociedade, dos nossos dias, a maioria, da população, busca, este caminho, para alcançar, a felicidade, e se realizar, logo, se a maioria, fica na base, estabelece-se, um grande sofrimento, para a maioria, das pessoas, que querem ser, sobre os outros, e mal, conseguem, superar o vizinho, mal, conseguem, um espaço, profissional, para, lograr, experimentar, algum prestígio, a maioria, que fica, no anonimato, patina, na lama, da solidão, da raiva, de si próprio, na baixa autoestima, em função, da imagem, que criou para si, e que não conseguiu, lograr, alcançar, deste eu ideal, em desprestígio, ao eu real, essa desconexão, aquilo que eu sou, e aquilo, que eu me proponho, a ser, fazendo de conta, é um dos grandes problemas, que todos, enfrentamos, temos muita dificuldade, de assumir, aquilo que somos, para, concretamente, fazermos, uma movimentação, de transformação, diária, nós, negamos, o que somos, e tentamos, assumir, estereotipadamente, uma postura, social, esses, que seguem, pela primeira via, ficam, frustrados, porque, não conseguem, vencer, não são, vencedores, do mundo, ah, os milhares, estão nos campos, de futebol, querendo ser, um Ronaldinho, um Robinho, quantos, chegam lá, são, tão poucos, que, aqueles, que, estudo, estatisticamente, desaconselham, encaminhar, a massa, para o campo, de futebol, porque, o número, daqueles, que, se destacam, são, insignificantes, do ponto, de vista, estatístico, há, uma grande, frustração, na massa, mas, não só, no futebol, como, em todas, as outras, áreas, porque, a pirâmide social, colocada, dentro, do formato, mercadológico, apresenta-se, majoritariamente, entre a pobreza, e a miséria, a classe média, que fica ali, nos 25%, 20 a 30%, dependendo, de cada país, essa, consegue, de alguma forma, uma vivência, digna, do ponto de vista, material, mas, se projetou, o sucesso, na perspectiva, daquele, eu, idealizado, esses, que também, estão na classe média, não, estão, felizes, tanto, é, que, todos, eles, jogam, na mega cena, porque, ambicionam, alcançar, o topo, da fama, e, tem a cara, mais de pau, de dizer, que, vão fazer a caridade, é, impressionante, como as pessoas, dizem, não, eu dou tantos por cento, outro dia, eu vi a minha enteada, chegou comigo, disse, tio, você já jogou alguma vez, disse, eu não jogo, se eu nunca jogo, disse, não, nunca joguei, ela disse, então, jogue aqui, eu lhe dou 10%, quer dizer, 10%, ah, ela veio rindo, aí, peguei os, os números, se arriscando os números, e eu digo, 10%, eu vou dar para o Jardim das Oliveiras, na brincadeira com ela, mas, imaginem, que ela ficou convicta, de que eu tinha algum prestígio com Deus, eu acho que ela pensou assim, que ela ia ganhar, porque depois de uma conversa mais informal, era um prêmio acumulado, ia a mais de 60 milhões de reais, e surgiu uma conversa assim, em casa, e surgiu meu outro enteado, e disse, você não vai ganhar, porque quem vai ganhar sou eu, eu comecei a notar, que estava havendo já uma disputa pelo prêmio, poderia haver dois vencedores, por certo, mas, os números eram diferentes, e aí eu disse, o que é que tu vai fazer com 60 milhões? Ele disse, eu vou dar tudo para Deus, eu me estranhei, porque ele não tem assim, tanta essa vocação, messiânica, franciscana, para abrir mão, eu disse, mas como tu vai dar para Deus? Não, eu vou ganhar, vou aplicar assim, e vou rendendo, e vou dobrar esse dinheiro, em tantos anos, e vou dar para Deus tudo de volta, mas eu vou ficar com 60 milhões, eu digo, ah, tu está pensando que Deus é burro, veja, eu digo, quer dizer que tu queres ficar velhinho, aí devolvendo para Deus, o que tu ganhaste na mega cena, esse o contrato com o divino, eu disse, não, eu sou um cara inteligente, eu vou logo dobrar essa riqueza, com a minha engenhosidade, e vou dar para Deus, eu estou falando sério, eu vou dar os 60, agora eu vou ficar com 60 também, é assim que a gente funciona, classe média, a gente chega a orar, até põe o guardião para ele dar uma força, e negocia, alguns dão a metade, outros 70%, alguns 90%, e esse meu enteado dá os 100%, mas só Deus mesmo saberia, o que vai nos refolhos da alma, mas aqueles que estão no píncaro da pirâmide, esses, que chegaram lá nos 5%, que construíram um caminho, em que o eu estereotipado, dominador, vencedor, e que conseguiram alcançar a fama, o prestígio, esses que chegam lá, curiosamente, chegam, mas não levam, alcançam o sucesso, mas não dispõem da felicidade, vão ao topo, mas não se realizam, são aqueles que, efetivamente, brilham nas rodas sociais, trazem prestígio, porque tem um corpo escultural, como uma top model, ou como um jogador, que consegue fazer, com seus dribles certeiros, os seus passos desconcertantes, as suas jogadas formidáveis, um ser de fama, cuja riqueza, ele não sabe nem avaliar, ou então alguém, no campo da arte, cinematográfica, da arte cênica, que consegue, de tal modo, uma projeção, que, dispondo de fama, de imagem, de riqueza, de patrimônio, vive o manicômio, não consegue, desfrutar, chega lá, mas, apresenta, um vazio interno, o que faz, entrever, as crises, dos próprios estados, há bem pouco, Michael Jackson, meio século, um homem, que construiu, uma fama, incomparável, que foi ícone, para uma geração, inteira, no entanto, quanta fragilidade, um processo, de imaturidade, avantajado, uma alma, absolutamente, infantil, gênio, na forma, dos clipes, da dança, numa genialidade, da sua voz, no entanto, há, madureza, emocional, o status, estabelecido, no campo moral, não lhe dava, ensejo, de ser feliz, uma alma, sempre inquieta, traduzindo, no seu próprio corpo, os seus dramas, e os seus conflitos, uma pessoa feliz, nunca está bem, consigo própria, e projeta, aqui, acolá, os seus conflitos, às vezes, é no corpo, às vezes, é nas drogas, às vezes, são, e neuroses, comportamentos, estranhos, as pessoas, ficam, meio que fora do mundo, porque tem o mundo, aos seus pés, mas não se sentem amadas, não sabem, se aqueles, que se lhe aproximam, são bajuladores, barganham, ou se são seus amigos, porque eles, têm tantas coisas, e eles, não sabem, se as pessoas, têm interesse, nas coisas, ou neles, eles, portanto, venceram, os outros, mas eles, não conseguem, encontrar amigos, aliados, não conseguem mesmo, lidar com os familiares, que já começam a brigar, pela repartição dos bens, como me dizia um pai, e dizia, pois é, eu acumulei, alguns imóveis, e ele tinha, um número de aproximadamente, quinze imóveis, e ele dizia, eu estou diante, do impasse, porque tenho que distribuir, pelos meus, quatro filhos, esses quinze imóveis, e não posso fazê-lo, com prontidão, porque eles, estão aí, crescendo, e há conflitos, e eu dou-me conta, que o tempo, que eu consumi, para fazer, o levantamento, desse patrimônio, para eles, foi o tempo, que eu deixei, de conviver com eles, e agora, eu quero articular, a relação fraternal, a relação entre eles, eu não consigo, e este pai, estava a ponto, de expulsar, o filho, para fora de casa, porque não conseguia, coabitar com o filho, e queria, já fazer a partilha, mas queria, fazer a partilha, do seu jeito, e que talvez, não pudesse, corresponder, aos anseios, dos quatro filhos, ele, então, dizia-me, do que valeu, ter me esforçado, tanto, ter construído, todo esse, patrimônio, se eu, surrupiei, desse tempo, o tempo, de convivência, de estar com eles, olhou para baixo, e disse, eu me arrependo, lamentavelmente, de tudo que eu fiz, se eu pudesse, reitinerar, a minha vida, eu faria, um caminho diferente, tinha menos coisas, e tinha mais convivência, com os meus filhos, é assim, que aqueles, que alcançam, o sucesso, não conseguem, dispor, desse sucesso, a serviço, da sua felicidade, porque não dispõe, de si mesmos, criar um eu, idealizado, alcançar, os seus objetivos, dentro, da filosofia, de vida, que estabeleceram, mas não conseguem, amar, ser amado, pelos outros, e não conseguem, vencer o mundo hostil, porque quem tem muito, está sempre preocupado, com os assaltos, em Belém do Pará, por exemplo, hoje, vende-se os apartamentos, mediante escolha, se você quer, uma porta blindada, ou não blindada, tal, são os bárbaros, as ondas, que vêm dos miseráveis, que avançam, para a urbe, para estabelecer, os assaltos, entram nos prédios, arrombam as portas, e se não estiverem blindadas, então hoje, ter prestígio social, ter muito riqueza, muito poder, é muito perigoso, porque você tem que andar, com seguranças, tem que andar, num carro blindado, quando chega na sua casa, você põe uma câmera, põe o cadeado, põe a tranca, põe os cães, e põe o segurança, do lado de fora, porque você não sabe, se o segurança, é uma segurança, ou ele é uma ameaça, mas quando você sai, no dia seguinte, vai deixar o seu filho, na escola, corre riscos, mesmo que, o segurança, possa os acompanhar, é uma felicidade, que tenta se colocar, blindada, não é uma felicidade, blindada, não se conquista, portanto, esse estado de felicitação, e aquilo que se acumula, acaba se transformando, em tormento, aqueles, portanto, que chegaram no topo, são tão infelizes, de modo diferente, daqueles que ficaram na base, daqueles que ficaram no meio, na classe média, da construção social, mas, há um segundo caminho, que são aqueles, quem saindo do útero, constrói um eu idealizado, não para vencer os outros, mas, um eu idealizado, de santo, e faz uma movimentação, psicológica, para receber o amor, dos outros, em substituindo o amor, materno e paterno, e para vencer no mundo, de autoanulação, são aqueles, que assumem posições, submissas, são aqueles, que se autodesprezam, são aqueles, que não tem opinião própria, são aqueles, que com tudo, e todos concordam, são aqueles, que falam manso, mas guardam, dentro de si, uma raiva, porque, quando você, rompe com você, para ser algo, que você constrói, de forma, irreal, e ilusória, você, não consegue, integrar-se, e a desintegração, gera no ser, um sentimento, de desagrado, do mesmo jeito, que aqueles, que fizeram a primeira via, não alcançaram, tem um vazio, porque não são eles próprios, são uma máscara, de si mesmos, aqueles outros, que construíram, um eu, pseudo santo, experimentam, uma máscara, de generosidade, no entanto, não tem estofo, não tem estrutura, não tem sustentação, são pessoas, aparentemente, dóceis, mas, se você lhe fustigar a alma, podem romper, e sai de dentro delas, um ódio, porque elas se odeiam, porque há despeito, de fazerem o movimento, de tudo concordarem, com os outros, para não serem tragadas, pelo mundo hostil, e para receber, o amor dos outros, elas sentem, que elas sebem, esmolas de amor dos outros, porque elas não são amadas, é verdade, que elas não são odiadas, mas elas também, não são amadas, elas sebem, pequenas migalhas, daqueles a quem, ela se coloca, de uma forma, subserviente, abandonando-se, para ficar aos pés, dos outros, numa posição, de escravidão, portanto, esses, o tempo, vai passando, e são aquelas pessoas, pessoas, que a gente não entende, pelo que, num dado momento, elas mudam, o comportamento, se transformam, em tiranos, assumem uma posição, na criminalidade, assumem uma posição, de revolta, às vezes, já na idade adulta, às vezes, na juventude, elas não conseguem, dominar, repressivamente, o eu real, que clama, porque quer ser libertado, das amarras, de uma pseudo santidade, estes, por mais longo, que consigam ir, afivelando, a máscara, de uma pseudo religiosidade, eles, não conseguem, ser felizes, e trazem, um ar de tristeza, trazem, uma manifestação, de enfado, e aqui, acolá, deixam aparecer, dos purões, da sua repressão, do seu inconsciente, as marcas, do auto abandono, do seu auto desvalimento, do seu auto desprezo, da sua auto sabotagem, há uma terceira via, no entanto, que seguem marginalmente, é um grupo menor, de pessoas, são aqueles, que vendo a hostilidade, do mundo, escapam, da convivência social, formatam, aquilo que Freud, chamaria, de um espectador, da vida, eles não vivem a vida, eles saem, da convivência social, para encontrar o divino, querem ser felizes, a partir de uma mística, do isolamento, estabelecem, para si mesmos, uma conduta covarde, porque se afastam, da convivência social, e assumem, posições, de pseudo gurus, e guardam, grandes horas, de desprestígio social, porque vivem, no isolamento, de uma meditação estéreo, controlam a mente, mas não são úteis, para ninguém, nem para si próprios, assumem posições, às vezes, de domínio mental, extraordinários, no entanto, são pessoas, que não conseguem, levantar, nenhum outro ser humano, ao seu lado, porque estão, em espaços, adrede postos, para fazer, um mergulho, dentro de si mesmos, num mecanismo, egoico, de egoísmo, de covardia, de alienação, social, formulam, os pequenos gurus, e em torno de si, fazem um secto, de pessoas, que igualmente, querem fugir, das dores, do enfrentamento, das dores do mundo, fogem, a esses desafios, e se aprumam, com o guru, no processo, de meditação, passam a vida, em branco, e às vezes, se vestem de branco, para, lembrar, talvez, a pureza, a que Jesus, já no seu tempo, contestava, dos sepulcros, caiados, que tem uma aparência, de pureza, porque é branco, por fora, mas guarda, a podridão, por dentro, e a podridão, é o abandono, de si, é a esquiva, de si próprio, ao invés, de assumir-se, para fazer o trabalho, que precisa fazer, de autotransformação, de evolução, de sustentação, de si próprio, no mecanismo, de progresso, inevitável, essas pessoas, constroem, um eu, idealizado, de guru, e fazem, esse encaminhamento, em grande parte, da sua vida, ou a vida inteira, servindo, apenas, ao seu ego, medroso, é um mecanismo, de defesa, de escape, que se exagera, e que se transforma, numa moléstia, quase, numa patologia, e às vezes, se configura, numa patologia, psiquiátrica, nesse processo, de misantropia, com o qual, eles se afastam, da sociedade, três caminhos, postos, nos três caminhos, o eu, o ser humano, na sua realidade, o espírito, reencarnado, com a sua bagagem, que ele traz, e que recebeu dos pais, é negada, e ele constrói, três eus, diferenciados, de si próprio, eus, distantes, de si mesmos, portanto, num processo, de fragmentação, de não integração, e são, três tipos, de caminhos, que a humanidade, segue, sem lograr, ser feliz, o guru, muitas vezes, é acusado, tanto quanto, aquele que alcançou, o topo social, ou que está, no baixo da pirâmide, quanto aquele, que é o pseudo santo, pelos comportamentos, não éticos, pelas atitudes, covardes, pelas ações, que comprometem, o seu corpo, bem como, a sociedade, em que se inserem, quantos, pseudo gurus, se suicidaram, como Jim Jones, levando consigo, centenas de pessoas, num processo, de alienação, psiquiátrica, e levando, através, dessa desconexão, social, uma multidão, que é guiada, por um cego, vai, para o barranco, precipitando-se, na morte física, e na morte moral, a proposição, da felicidade, ela, no entanto, deve se estabelecer, no outro nível, ao invés, de se criar, três, formatações, de eus, não reais, que buscam, receber o amor, dos outros, que é uma posição, bem infantil, sempre receber, e, fugir, da dor, do enfrentamento, do mundo, a quarta via, aquela, que, poderíamos, estabelecer, inspirados, na percepção, que o espiritismo, nos oferece, é daquele, capaz, de poder, dar conta, das suas, próprias, demandas, porque, não há maior desafio, do que o ser humano, poder olhar-se, a si próprio, não há, nenhum inimigo, fora, que seja, superior, ao inimigo, que adormece, dentro de nós mesmos, ou está escondido, num ponto seco, e puxa o teu tapete, impedindo, que tu possas ir adiante, a proposição, espiritista, de felicidade, se coloca, numa outra via, quando, compreendemos, que o espiritual, reencarnar, ele precisa, se apropriar, de si próprio, de que ele, é a média, das subpersonalidades, que ele experimentou, na outras, encarnações, como propõe, Joana de Ângeles, ele é, portanto, este seu, resultado, multimilenário, que traz, no aqui, no agora, desde o lá, nas contribuições, que recebeu dos seus pais, e nas contribuições sociais, na formatação, do novo ego, para esta vida, ele traz, o desenho, da sua missão, do seu que fazer, no mundo, e olhar, para si próprio, é talvez, a atitude, mais ousada, que está, muito acima, do que escalar, uma montanha, de que fazer, alpinismo, e ir lá, para o Everest, de que é, muito mais, do que qualquer, esporte radical, o mais difícil, é poder, fazer, o enfrentamento, de si próprio, para fazer, a auto reconciliação, portanto, o caminho, não é para fora, é para dentro, essa, essa via, de introspecção, ela, está posta, segundo, a perspectiva espírita, como a única, capaz, de nos endereçar, para a felicidade, a felicidade, portanto, ela, vai mudando, de colorido, segundo, as três perspectivas, que colocamos, anteriormente, porque, para aqueles, que construíram, um eu, idealizado, superior, competitivo, a felicidade, está no sucesso, que deverão alcançar, e são infelizes, para estes, a felicidade, é ter, é conseguir, é ter status, poder, projeção, fator econômico, em abundância, para os da segunda via, a felicidade, em recendo amado, e o mundo, não lhe se lhe pisando, no ser, ele possa ser feliz, mas ele traz, uma serenidade, turbada, uma serenidade, ruidosa, demonstrando, que ele não está bem, e o pseudo guru, alienado, tenta esquecer-se, de si mesmo, para não fazer, contato, com a dor, de ter fugido do mundo, não é feliz, a felicidade, na análise, da quarta via, é algo, que não está posto, fora, é algo, que está posto, dentro, não é uma felicidade, com o objeto, externo, colocado, qual, aqueles, que seguem, o caminho, da primeira via, que lembram, muito bem, a história, do pônei, e do pai, que detinha, o seu filho, querido, e único, e que era feliz, dizia a ele, porque tinha o filho, e tinha o pônei, e que ele, era a pessoa, mais feliz do mundo, e de repente, o pônei, desapareceu, na floresta, ele ficou, então, infeliz, e começou a lamentar, porque, tinha o filho, mas o pônei, tinha ido embora, ato contínuo, o pônei, voltou, trazendo um garanhão, um cavalo selvagem, e ele ficou, então, feliz, e agora, propalava, sua felicidade, porque ele, já tinha, não só o filho, um pônei, mas também, tinha um garanhão, o filho, subiu no garanhão, e foi cavalgar, como era um cavalo selvagem, ele, tombou, e quebrou a perna, e o pai, se transformou, na pessoa mais infeliz, porque, o filho, tinha quebrado a perna, e talvez, não houvesse, a possibilidade, de uma recuperação, deixasse uma lesão, uma má formação, não cicatrizasse, e o pai, lamentava profundamente, agora, a infelicidade, que estava, porque o filho, estava adoentado, mediante a fratura, na perna, mas logo, o ato contínuo, veio uma expedição, comunicar, que a guerra, tinha se estabelecido, no seu país, e ele, ficou feliz, porque o seu filho, com a perna quebrada, não podia ir para a guerra, assim, é a felicidade, colocada fora, nós somos felizes, não porque somos felizes, mas, porque estamos felizes, a custa de algo, que está externo, essa é uma felicidade, flutuante, temos momentos, de felicidade, mas, não somos felizes, temos momentos, de agrado, porque ela é uma gangorra, se você ganha, bem, você é feliz, mas, se não houve um aumento, você fica infeliz, você, se está bem casado, você é feliz, porque encontrou, uma pessoa extraordinária, uma jovem, encantadora, mas, se a jovem encantadora, fica obsediada, e se apaixona por outro, você é a pessoa mais infeliz do mundo, ou, se ela morre, aí, você se transforma, em uma pessoa infeliz, porque você queria ela, em carne e osso, e ela se foi, ainda que sendo espírita, você passa a ser infeliz, assim, diz o poeta paraibano, a felicidade está, onde você coloca, infelizmente, você não a coloca, aonde você está, é um jogo de palavras, mas, embute uma visão filosófica, a felicidade, está onde você a põe, mas, você não a põe, aonde você está, nós sempre colocamos, a felicidade, a lures, ah, se eu tivesse como esposa, a esposa do meu amigo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, não sabe, o que o danado aguenta, na casa dele, porque ela tem um eu, de pseudo generosidade, pseudo santa, ela sorri, todo mundo pensa, que ela é, Sheila reencarnada, mas, vai ver, que ela é chechelenta, na vivência doméstica, mas, a gente acha, que se fosse, casada com, o esposo, da minha melhor amiga, pois ele é tão gentil, ele é tão maravilhoso, ah, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, de novo, a felicidade, colocada fora, não sabemos, da quantas, aquela mulher, sustenta aquele casamento, para se equilibrar, nos conflitos, da relação de conjugalidade, fazendo um esforço, imenso, lidando com aquele, que é o seu personal trainer, porque ele exige, por demais, artisticamente, a composição, dos valores morais, mas, nós colocamos fora, sempre achando, na nossa tela, imaginativa, de que o outro, faria-nos feliz, minha mãe, que dizia assim, para mim, ah, meu filho, hoje ele telefonou uma pessoa, lá de Uberaba, e disse, que você é a pessoa, extraordinária, de que você é uma pessoa, tão extraordinária, de que eu, devo ser uma pessoa, muito feliz, aí eu sorri, porque eu já conheci, que ela é muito matreira, eu disse, o que foi que a senhora disse, mãe, ela disse, ah, quase que eu digo para ela, leva para ti, uma outra feita, uma pessoa, que estava igualmente, iludida, disse, ah, se eu casasse com seu filho, eu seria uma pessoa, extraordinariamente feliz, e o que a senhora disse, mamãe, ela disse, ah, eu só silenciei, e sorri meu filho, mas o que a senhora pensou, ela então, fez uma pausa, e disse, meu filho, quem não te conhece, que te compre, e nós sorriamos, porque as pessoas, imaginam o que as outras são, a partir de um close, de um gesto, de uma perspectiva, nós construímos, uma realidade, que não é, nós então, nessa perspectiva, de colocar a felicidade fora, achamos, em Belém do Pará, que se reencarnássemos, no Paraná, apenas um Ná, de acréscimo, nós seríamos, a pessoa mais feliz do mundo, aliás, no movimento espírita, é assim que a gente faz, o povo trabalhar lá, disse, olha gente, se vocês, quiserem melhorar, e ir para o Paraná, assumam, fielmente a tarefa, aí eles se aprumam, e parece, que já aconteceu por aqui, alguma ameaça, no sentido oposto, olha, ou vocês assumem, vocês vão reencarnar, lá no Pará, aí o povo logo, começa a pegar, no arado, e caminhar para a frente, sem olhar para trás, é a felicidade, colocada fora, ai, se fossem os meus filhos, os filhos dos meus amigos, dos meus irmãos, daqueles, que trabalham no centro espírita, mas, esses pimpolhos, que vieram diretamente, das trevas, não vieram do umbral, eles vieram das trevas, um degrau abaixo, não sei onde Deus, estava com a cabeça dele, que trouxe, essas cabecinhas, para atormentar, as nossas cabeças, e nós achamos, que seríamos felizes, a custa dos filhos, dos outros, quantos de nós, achamos, que seríamos felizes, se tivéssemos, um corpo, 15 centímetros, a mais, se o nosso culote, fosse menor, se o nosso nariz, fosse um pouquinho, mais afilado, porque nem o cirurgião plástico, conseguiu dizer, que daria conta, de poder botar ali no jeito, quantos de nós, queríamos ter um cabelo diferenciado, queríamos ter um porte, desta, ou daquela envergadura, uma têxta, dessa, ou daquela pigmentação, quantos de nós, olhamos para o corpo, e diríamos, ah, se eu tivesse um corpo, mais assim, só um pouquinho, mais assim, eu seria feliz, é uma felicidade, posta, fora, porque eu acho, que a felicidade, depende de algo, que está externo a mim, a felicidade, no entanto, ela é decorrente, de um movimento, que a alma faz, para dentro de si mesma, para, em conhecendo-se, a si própria, conseguindo escanhar, os seus movimentos, egóicos, vai mergulhando, nas profundezas, do seu inconsciente, e se tornando, cada vez mais, consciente de si, apropriando-se, de si própria, para poder responder, as demandas, do mundo hostil, agressivo, e para, também, conviver com aqueles, que são incapazes, de te estabelecer, uma relação, de gratificação, amorosa, na conta de esposa, de pais, de filhos, quantos, vivemos no mundo, com poucas possibilidades, de acarinhamento, às vezes, parece que, nascemos num lar, que é um espinheiro, no entanto, se ficarmos, com a perspectiva, dessa quarta via, a via da auto amorosidade, nós, nós, haveremos de lograr, entender, que este é o lar, mais ajustado, às nossas necessidades, espirituais, e é por isso, que ali nascemos, e é por isso, que ali estamos, naquele lar, os acúleos, servem, para, espicaçar, o nosso, alto amor, e o nosso, hétero amor, que se extravasa, a partir de nós, porque a felicidade, só é lograda, estabelecer-se, definitivamente, quando eu conquisto, estabelecer em mim, em relação a mim mesmo, aquilo, que o maior filósofo, de todos os tempos, propugnou para a humanidade, resgatando do velho testamento, que era o amor, a si próprio, que deveria se extravasar, na direção do outro, e que deveria, essa relação amorosa, representar, exatamente, o espelho, do principal mandamento, ou do maior mandamento, que era amar a Deus, portanto, é no amor, que está o caminho, da felicidade, ou, se preferirmos, de uma forma, mais adequada, dizer, a felicidade, não tem caminhos, a felicidade, é um caminho, eu não faço, um esforço, para ser feliz, um dia, como a maioria, de nós, fazemos, não, eu estou me esforçando, porque eu quero ir para nosso lar, a colônia, que a gente conhece, eu não quero ir para a câmara de retificação, eu não quero ir para o umbral, e a gente fica se esforçando, para um dia, ser feliz, esquecido, de que o paraíso, começa, no passo, que tu os dás, a felicidade, portanto, ela deixa de ser, um posto, de chegada, para ser, um desfrute, do ato, de caminhar, ela, ela, é portanto, um ato também, mas ela é mais do que um ato, ela é o hábito, de dar passos, após passos, daquele que sedimenta, no exercício, da sua amorosidade, o desfrute, de poder viver, a despeito, de muitas vezes, fazer o enfrentamento, da hostilidade do mundo, que se manifesta, nas suas vicissitudes, nas agressões, nas enfermidades, no envelhecimento, e a despeito, de tudo isso, aquele que está, feliz, porque é feliz, ele, consegue se sobrepor, os limites do corpo, a doença, consegue se sobrepor, a ingratidão, ainda que tenha que, administrar a perda, a tristeza, por um tempo, mas, ele é uma pessoa feliz, porque sabe, que aquela felicidade, ela está posta, dentro de si própria, e ela vai superar, aquela dor, de tristeza, da partida, de um ente, tão amado, que lhe abandonou, porque ela não vive, em função, do amor, que o outro lhe traz, das benesses, que a vida lhe confere, da saúde física, que ainda tem, ela experimenta, a felicidade, porque caminha, no caminho do amor, e se no caminho do amor, surge uma ingratidão, ela é desafiada, a continuar amando, e continuar, sendo feliz, a despeito, da dor, do abandono, de alguém, que se recolheu, para fazer, outras escolhas, às vezes, muito infelizes, mas aquele, que centra, dentro de si, a felicidade, coloca a felicidade, onde está, e coloca, como a matéria, prima, essencial, dessa construção, um amor, essa pessoa, consegue, ser feliz, a cada dia, lembro-me, do companheiro espírita, dirigindo a reunião mediúnica, e falava, com uma pessoa, pós término, e avaliação, da atividade mediúnica, com uma pessoa, que se sentava, à frente, e a pessoa, então, olhou para ele, num dado momento, as pessoas tinham levantado, já tinham saído, e quando eles ficaram, os doze, ela olhou para ele, e disse assim, temos alguma chance, de namorar, ele se assustou, pensou que ela tinha incorporado, novamente, já ia adotrinar, olhou bem para ela, ela sorriu, ele achou estranho, porque não era um enquadramento, ali não era o espaço, e era uma coisa, completamente despropositada, então ele disse, não, não tem chance nenhuma, ela sorriu, disse, que pena, você não sabe, que você está perdendo, e saiu, olha a pessoa, que se auto ama, porque se alguém, nos dá um pau na testa, como diria na minha época, um fora, como se diz na atualidade, a gente quer se matar, fica assim, com meio, emagrece 5 quilos, tem uma crise, de baixa autoestima, por um mês, não vai a aula, não quer nem tomar água, não se penteia, não quer tomar banho, entra em depressão, vai além da tristeza, simplesmente, porque alguém, não quis namorar, ou que iniciou o namoro, e abandonou, mas, esta jovem, diante da negativa, sorriu, e disse, que pena, você não sabe, que você está perdendo, e saiu, mais tarde, eles estabeleceram, um relacionamento amoroso, e o evento, foi de tal modo, formoso, que numa dada circunstância, ela virando-se para ele, disse, eu não disse para você, que você não sabia, que você estava perdendo, porque eu sou especial, efetivamente, todos somos especiais, somos pessoas singulares, mas você precisa saber, para você, que você é especial, porque se você não souber, que você é singular, que Deus lhe criou, num ato único, tanto quanto criou, seu irmão, você não se valoriza, a sua autoestima, cede, a necessidade, da autovalorização, pelas vias do amor, e não da egolatria, para que você, se apropie, das tuas possibilidades, entendendo, que a sua realização, só se constrói, quando você é capaz de amar, em sendo amado, você está à custa, do amor do outro, mas amando, você acendeu a luz própria, e ainda que o outro, renegue, não aceite, você continua firme, na sua posição, esta postura, nos autoriza, a sermos felizes, mesmo em circunstâncias, às vezes trágicas, como tive a oportunidade, de ver no Paraná, por ocasião, de uma enchente, cujo repórter, fez uma matéria, e na edição da matéria, intencionalmente, naturalmente, ele compôs, duas entrevistas, de duas pessoas, que estavam à margem, do rio, e que tiveram, as suas casas, levadas pela correnteza, e a primeira pessoa, dizia, chorando, copiosamente, desesperada, foram, trinta anos, de trabalho, e chorava, olhando para o rio, caudaloso, que passava, e tinha levado a sua casa, ato contínuo, na matéria, ele interpelava, uma outra pessoa, que sorria, e que tinha trabalhado, trinta anos, na construção da casa, e dizia, ai, graças a Deus, foi a casa, mas eu estou viva, o mesmo fato, tem um sentido, diferente, dependendo da forma, como nós estamos, postos, nós estamos nos colocando, por isso, Heráclito, na Grécia, no século VI, haveria de dizer, diante das misérias humanas, nós devemos chorar, mas no século V, Demócrito, diria exatamente, o inverso, diante das misérias humanas, temos que sorrir, é preciso, ter um conhecimento, filosófico, profundo, para entender, que talvez, o choro, faça parte, da nossa dor, mas de que, a ressignificação, de uma dor, pode nos levar, a entrever, um sorriso, de que, efetivamente, de toda a dor, pode surgir, uma luz, como num parto, onde surge, o nascimento, de que, todo o processo, que envolve, um cerceamento, da nossa personalidade, quando sabemos, lidar com ela, nós, conseguimos, dar um salto, de qualidade, e conseguirmos, ser felizes, por isso, nós, aprimorando-nos, no auto amor, no autoconhecimento, vamos, nos apropriando, da felicidade, o eu real, que somos, vamos, banhando, a partir do mergulho, interno, nas nascentes, do nosso ser, na fonte, originária, da nossa, origem, quando Deus, nos criou, trazendo a sua marca, nós, trazemos a marca, do divino, e essa marca, que Jesus dizia, brilha, vossa luz, essa luz interna, que, jaz na nossa intimidade, quando ela, vai eclodindo, mediante, posições, que fazem, com que ela, se desperte, o nosso ego, se beneficia, e por isso, o caminho, do auto amor, é, fazer esse mergulho, para dentro, seja, usando, a meditação, que o guru, não consegue consolidar, como método libertador, seja, usando, através, da atitude, daqueles, que, procuram, a postura, do pseudo santo, através, de uma atitude, não de servilismo, de subserviência, mas, de uma atitude, de servir, de caridade, no exercício, sincero, de amor, aonde, eu dou, para você, ser, o que eu construo, dentro de mim, aonde, eu passo, o oxigênio, para você, depois, de botar a máscara, em mim, é o amor, que eu tenho, por mim, que se extravasa, para você, e eu me sinto, feliz, por amar, você, sem cobrar, nenhuma taxa, de reconhecimento, sem exigir, que você, me ame, também, muito embora, espere, que você ame, porque é bom, para você, e será gratificante, para mim, sabendo, que nós, nos relaçamos, no amor, de pai, de filho, de amigo, de irmão, de companheiros, de conjugalidade, mas se você, não estiver pronto, maduro, eu me realizo, numa atitude, verdadeiramente, generosa, de caminho, de santificação, sem ser santo, na qual, eu coloco, meu amor, a serviço, da caridade, e faço, um encontro, com você, esse exercício, faz eclodir, a minha luz, e o meu ego, vai cedendo, o egoísmo, vai cedendo, o altruísmo, a egolatria, vai cedendo, para o self, a postura, do homem, um animal, humano, cede, para o homem, espiritual, moral, eu vou fazendo, portanto, um caminho, que é, para a minha interioridade, e aonde, eu vou passando, com a minha felicidade, eu vou depositando, possibilidades, para que os outros, também se quiserem, façam o mesmo caminho, olhando, para a primeira via, já entendo, que eu não preciso, superar ninguém, nem o companheiro, de trabalho, ou concorrente, da profissão, o desafio, de quem está, no caminho da felicidade, é auto superar-se, o galardão, não é o prestígio, popular, porque quem, quer ter sucesso, real, conectado, com a felicidade, não busca, necessariamente, o marketing, Chico Xavier, se movimentou, tão pouco, foi tão anônimo, mas, ele conseguiu, ser tão grande, tão grande, que hoje, a gente confunde, a gente não sabe, quem é maior, se é ele, ou a obra dele, é o carteiro, que entregando a mensagem, dos espíritos, foi se iluminando, e ele passou, a ser parte, da mensagem, ele deixou, de ser o estafeta, que entrega, a correspondência, para ser, um bilhete, de Jesus, para a terra, e, não há como, escondê-lo, porque uma cidade, sobre o monte, não consegue, se ocultar, e, num caminho, de um autoencontro, de amor, necessariamente, vinculado, à humildade, ele fez, a superação, do ego, fez, a ruptura, com egoísmo, com egocentrismo, com a egolatria, e conseguiu, ser famoso, sem ter seguido, aquele caminho, daquele eu, estereotipado, falso, daquele que tem que vencer, a tudo e a todos, usando todos os mecanismos, éticos e não éticos, para alcançar, o topo, do poder, do status, do prestígio social, chico, esse exemplo, magistral, de que, quanto mais, se apequenava, mais, se agigantava, a mensagem, à luz, do Cristo, interno, que desabrochou nele, através, de um exercício, de amor, que tinha, por si próprio, e que deixava, se extravasar, para os outros, já, quando já não podia, mais quase, caminhar, e atender, e conversar, com as pessoas, depois de se refazer, da doença, as pessoas, faziam aquelas filas, intermináveis, para beijar-lhe, e ele beijava, a mão de cada pessoa, e num dado momento, quando seus lábios, começaram a sangrar, o amigo, que estava ao lado, disse, mas Chico, por que tu beija, todas as mãos, dessas pessoas, dessa multidão, ele se virou, e disse, eu beijo, as mãos, porque eu não consigo, me agachar, para beijar os pés, este é o amor, que se apequena, mas, que tem a sua dignidade, humildade, um amor, que conjuga, humildade, mas, que preserva, a sua dignidade, não é, portanto, uma atitude, de pseudo amor, que é do ego, que assume, uma pseudo humildade, e que assume, uma posição, de subserviência, e se humilha, perdendo a sua dignidade, sem dar a dignidade, ao outro, ser feliz, meus caros amigos, é poder, portanto, articular, a capacidade de amar, seja, pela oração, que é o terceiro caminho, colocado, numa posição equilibrada, pela meditação, o estudo de nós mesmos, transformarmos a prece, no estudo de si próprio, como coloca os espíritos, Allan Kardec, na lei de adoração, de O Livro dos Espíritos, ser feliz, em amando, poder fazer exercícios, incomensuráveis, de caridade, com o rico, com os pobres, com aqueles, que são os exclusos, mas com aqueles, que são os inclusos, estão perdidos, com aqueles, que estão na ponta da pirâmide, e com aqueles, que estão, na base da pirâmide, porque Jesus, esteve com o doutor da lei, esteve com o cego de Jericó, sem nenhuma discriminação, porque quem ama, não discrimina pessoas, ama as pessoas, ama a natureza, ama a terra, ama o seu corpo, bendice, e esse, que assim faz, é feliz, e ilumina, sendo, portanto, um farol, que aponta, rumo, para outras vidas, para que essas vidas, possam também despertar, é nessa perspectiva, que o amor, vai se desenhando, dentro de nós, e a felicidade, não como algo, que um dia, a gente vai alcançar, após a desencarnação, mas, prosaicamente, que vai se colocando, no meu cotidiano, porque o desafio, não é ser feliz, poeticamente, nos momentos, que eu faço 15 anos, quando eu caso, quando nasce um neto, quando nasce um filho, porque ser feliz, quando eu recebi o resultado, de um concurso, e fui aprovado, ser feliz, nessas circunstâncias, é óbvio, são atos de felicidade, o desafio, para nós espíritas, nessa perspectiva, da felicidade relativa, que tem que se maximizar, é ser feliz, prosaicamente, dando um passe, aquela pessoa, que está com os olhos fechados, concentrado, você ser capaz, de abrir os olhos, e olhar, alguém, que está diante de você, para receber um pouco, da doação, do teu amor, que vai na forma, dos fluidos, que você confere, aos bons espíritos, para que se viabilize, uma transfusão energética, ser feliz, prosaicamente, é poder transformar, não o aniversário, o 15 anos, mas um almoço, em família, num ato de encontro, no café da manhã, no jantar, e poder entretecer, aquele momento, um momento formoso, ainda que a comida, esteja, com deficiência, porque as economias, não conseguem, agenciar o farnel, e poder fazer, uns quitutes, mas, as relações humanas, estão postas ali, e aquelas dificuldades, ao invés de ser, um desserviço, no jeito prosaico, o amor suplanta, e nós, podemos comemorar, às vezes, um evento, que é, poético, mas, que está, tocado, por uma alternância, infeliz, do ponto de vista humano, a desencarnação, de alguém, o desemprego, de alguém, e podermos, comemorar, aquela data festiva, de forma, prosaica, e podermos entender, de que mesmo, nesses momentos felizes, nós somos capazes, de desfrutar, da felicidade, felicidade, portanto, que se faz, no dia, pós dia, nós, que somos espíritas, temos esse compromisso, inadiável, de transformar, os momentos comuns, em momentos estéticos, de transformarmos, o toque, o carinho, em algo, que seja formoso, de mandarmos, para a esposa, um torpedo, para o esposo, um torpedo, e dizendo, lembre-se, de que te amo, porque nós, só fazemos isso, quando é dia dos namorados, do aniversário, do casamento, e a gente fazemos isso, com um dia de atraso, porque esquecemos, o que pega muito mal, mas, nós podemos fazer, de uma forma diferenciada, chegar, e surpreender, o ente querido, no cotidiano, e mostrar a nossa felicidade, e dizer, vamos sair, para jantar, e ela diz, mas meu bem, jantar, mas o que é que é hoje? Hoje é quarta-feira, mas então, por que hoje? O que é que é hoje? Que número de dia é hoje? Ah, hoje é o dia 13, do mestal, mas o que é que tem? Dia 13, o número cabalístico? Não, meu bem, eu quero jantar hoje com você, mas meu bem, nós não temos dinheiro, então, ali nós vamos, no Big Mengão, no Big Vascão, que é aquele cachorro quente, da esquina, e aquele cachorro quente, ser um ágape, porque o casal está no momento de encontro, numa data que não é festiva, que não é comemorativa, que não é especial, que não é cabalística, que não é nada, mas que é tudo, porque é um exercício de amor, de dentro para fora, você ser capaz de suspender o lençol, e acolher o filho que está com frio, e beijar-lhe a fronte, não obstante ele esteja dormindo, fazer isso por um exercício de amor, porque você não sabe quantas vezes, você vai repetir esse ato, e você não sabe se esse será o último beijo, e fazer portanto, da relação, do dia a dia, espaços fecundos, de felicidade relativa, grandiosa, não esperar que a desencarnação, assinale o ente querido com câncer, para chorar as culpas, no leito, do hospital, ou então no féretro, pedindo perdão, porque deixou de fazer, muitas coisas, que o seu amor inclinava, você nunca tinha tempo, porque tinha que sempre estar correndo, atrás do patrimônio, sempre correndo, esquecendo, das pérolas, que moram dentro de casa, no centro espírita, a atividade mais singela, nós a transformarmos, no momento culminante, simplesmente, porque fazemos o exercício, da amorosidade, cada gesto, cada ato, vai se transformando, em nossa vida, naquilo, que está posto, no encontro, de um peregrino, que caminhava na estrada, e um andarilho, que estava se agenciando, de um automóvel, de alto luxo, e de alto custo, e que se aproximou, do peregrino, e perguntou, esta estrada, vai dar na cidade, de Acre, o peregrino, olhou, para o andarilho, motorizado, e disse, não sei, não sei, o andarilho, voltou então, e disse, então, ela vai dar, em Nova Delhi, não é? O peregrino, voltou, depois de ter dado, alguns passos, não sei, não sei, ou o peregrino, aborrecido, disse, mas poxa, você não sabe nada, não é? E o peregrino disse, é, eu não sei nada, mas não sou eu, quem está perdido, nós, amigos espíritas, não estamos no topo, na pirâmide, como dizia Chico, eu não estou no crista da onda, mas eu estou na onda, fazendo menção, a moda da época, que ela está na crista da onda, nós estamos em dia, com o mundo, sem fugir do mundo, sagradamente, não somos pessoas, que conseguimos, reunir, aquilo que o mundo, diz que é felicidade, porque o mundo, consegue às vezes, reunir, não só ser, dinheiro, beleza, juventude, saúde, prestígio, e não consegue ser feliz, porque a felicidade, ela não está centrada afora, ela é imanente, ela é um processo, de estado da alma, é consciencial, nós somos peregrinos, e estamos fazendo, a nossa jornada, passe, passe, não estamos, com um automóvel, de alto luxo, talvez não tenhamos, a beleza física, de uma top model, de um homem, que ganha, presença nos outdoor, por ser um ator, famoso, internacional, ou nacional, não somos pessoas, reconhecidas, no nosso grupo social, por desempenharmos, uma atividade profissional, importante, que tem status, não somos, no centro espírita, o dirigente, o presidente, nós, não somos pessoas, que temos, nada, que possa demonstrar, uma graça, que os outros, acham que faz graça, para a felicidade, no entanto, nós temos, o conhecimento espírita, que nos coloca, a possibilidade, de um caminho, que o ato, de caminhar, é o ato, de ser feliz, e que a chegada, é mera, consequência, de cada passo, e de que a felicidade, mais, é uma consequência, do ato, de amar, do que, uma meta, a ser alcançada, lá adiante, uma doutrina, que nos transformou, em peregrinos, porque temos, a honra, de dizermos, espíritas, alinhados, com o cristianismo, e portanto, usando, a seleta, proposição de Jesus, que deixou, a forma, pela qual, nós deveríamos, construir, a nossa felicidade, desdobrando, o amor, nas bem-aventuranças, bem-aventurados, que significa, avançai, caminhai, a proposição, de Jesus, no sermão, do monte, falando, aqueles que, sensíveis, a sua mensagem, era que pudéssemos, caminhar, e caminhando, na brandura, na mansidão, na misericórdia, na fome, na sede, de justiça, na humildade, caminhando, ainda que chorando, porque experimentamos, dores, e não podemos, ser felizes, de forma absoluta, porque alguém, chora, alguém, lagrima, alguém, está em regime, de carência, alguém, tem fome, não podemos, ser absolutamente, felizes, e por isso, choramos, como esta semana, eu atendendo, mais uma, das nossas crianças, que a instituição, atende, que está abaixo, da linha da pobreza, num projeto, em que se matricula, famílias, nesse estado, de carência, num bolsão, de miséria, eu estava atendendo, ela me olhava, com o rostinho, assim, de forma gracioso, onze anos, anos, e eu dizia assim, no meio da conversa, ela estava de retorno, e tinha um corrimento vaginal, a iniciação sexual, é absurda, porque na miserabilidade, as crianças, os adolescentes, encontram, na droga, e no sexo, os únicos prazeres, e se perdem, muito cedo, e ela tinha sido medicada, e estava muito bem, estava sem o corrimento, e eu olhei para ela, e disse assim, qual foi o evento, mais triste da sua vida, ela disse, ah, quando o papai foi preso, e olhando assim para mim, eu disse, e seu pai já foi preso? Ele disse, já, foi preso, por engano, eu disse, foi, foi, e quantos anos ele passou preso? Dois anos, ninguém é preso por engano, por dois anos, na periferia, ali é muito comum, as pessoas serem presas, passaram para ela, essa mensagem, que tira por engano, mas é muito comum, os furtos, os assaltos, os latrocinhos, e então, eu disse, foi, e como é que você está lá com a sua mãe? Ah, a mamãe está bem, ela está morando lá com o novo parceiro dela, ah, ela casou de novo, meu pai foi preso, ela arrumou um outro, e o seu irmão disse, ah, o meu irmão, que ela teve com o outro, foi com ela, e o outro? Ah, o outro ela vendeu, como vendeu? É, ela vendeu lá para Manaus, e você, com quem vive? Ah, eu vivo com a minha avó, ela me deixou com a minha avó, porque meu pai saiu da prisão, e já tem outra, aí eu olhei com ternura para aquela jovem, e querendo dar muito mais do que o medicamento, disse-lhe, minha linda, cuida de você, estuda, estuda, porque você já viu o que acontece com as meninas da comunidade, todas elas engravidam um pouquinho, adiante da tua idade, ou na tua idade, não é verdade? Ela disse, então, estude, minha linda, estude, e quando transar, use camisinha, direto no assunto, porque vocês não imaginam o que é a promiscuidade, não deixe de usar camisinha, não vai engravidar, ou então engravidar e fazer aborto, ela me ouvia, sorria, atentamente, aí eu fiz mais umas outras recomendações, assim, genéricas, porque a criança é atendida em outros espaços da instituição, ali era apenas o enquadramento de um atendimento médico homeopático, eu disse assim, alguém já lhe disse isso? Ela sorriu, eu disse, minha avó, é assim, não dá para ser feliz absolutamente, essa jovem tem poucas chances de se sobrepujar ao relativismo sociocultural do bairro, é difícil ela se sobrepor, se não tiver algumas mãos que lhe dê apoio, além da avó, que é uma voz insuficiente, porque pai e mãe a abandonaram, o que é muito comum, ela tem um irmão à distância, o que é muito difícil você ser abandonado, e ser afastado do seu irmão, que foi vendido, o que dá um sentido, de significação para o tipo de mãe que ela tem, é impossível ser feliz absolutamente, mas é possível ser feliz relativamente, abraçando a Jéssica, fazendo-lhe algumas recomendações, elogiando-lhe o dente, a Alvinitente, ela é de cor negra, a miséria ainda não tomou, e eu olhava para os dentes dela, fazia uma outra recomendação na saúde bucal, é possível ser feliz, dizendo, que você sabe que a gente ama muito você, com aquela carinha, parece um ratinho assim, um macaquinho, é possível ser feliz relativamente, sendo solidário, com aqueles que estão marginalizados, por uma sociedade, que vive predominantemente em cima do egoísmo, querendo alcançar a felicidade, nesses dias caríssimos amigos, o Espiritismo nos aponta a via da felicidade, que é um caminho de ser feliz agora, relativamente, e sempre a cada passo, numa construção perene e contínua, porque através do exercício do amor, nós podemos entender a fala de Tagore, a fala de Tagore, ela é emblemática, porque ela fala do encontro tríplice, aquilo que o pseudo guru procura encontrar na meditação Deus, aquilo que aquele pretende encontrar no amor daqueles que lhe deveriam amar, porque ele chegou ao topo da pirâmide, aquele que deveria encontrar o beneplácito do divino, assumindo uma posição de santo, Tagore propõe que nós possamos encontrá-lo no amor, amando-nos, amando o outro, só quando conseguimos atualizar o nosso amor, junto ao outro, é possível encontrar o Criador, porque é impossível fazer o caminho da felicidade, amando-se em regime de solidão, é narcisismo, só é possível construir a felicidade, quando o auto amor, ele vai se estabelecendo a partir do espelho, que é o próximo, e quando eu me encontro comigo através do outro, eu encontro o outro no exercício da amorosidade, e ao encontrar o outro, eu encontro ele, procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes em loucas aventuras, na tentativa de te encontrar, aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão, cobria os meus sonhos de angústias, dilacerando todas as minhas esperanças, em vã tentativa de te encontrar, exauri-me sem resultado feliz, e tão bem vencido, um dia defrontei-me com duas estrelas, que se apagavam, nos olhos de uma criança abandonada, e a meia, a sua voz sem palavra, e a musicalidade da sua necessidade, fizeram-me encontrar os três, o próximo, a mim, e a ti, soberano Senhor da minha vida, não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, água transparente do regato, toda a musicalidade que embala a natureza, faz-se partitura, para que o cantor, entoe a sua voz, inunde o mundo de harmonias, de felicidades, a fala de Tagore, portanto, ela nos remete para esse encontro tríplice, a felicidade sem Deus é impossível, sozinha, é mecanismo egóico, em regime de covardia, distante do conserto social, numa perspectiva de atender o outro, sem auto amar-me, é auto alienação, e fuga de si próprio, eu faço uma caridade, entre aspas, estudada, fria, cobrando dos outros, xingando os outros, fazendo, obrigando os outros a aceitarem a minha esmola, pisando nos outros, como se fosse uma ponte, é uma ponte, porque eu piso nele mesmo, é uma caridade pseudo, é um arremedo de caridade, porque não está o meu amor, naquela ação de amor, então esse amor se enfraquece, às vezes há uma boa intenção, em querer servir o outro, mas como eu não consigo, me conectar com o auto amor, eu não consigo te amar, por isso, ninguém consegue ser feliz só, ninguém consegue ser feliz, apenas entregando-se ao outro, no movimento de auto anulação, mas quando nós nos amamos, pela via do encontro com o outro, fazendo com que esse amor, se derrame na direção, de todos, e não apenas de um, punhado de pessoas, porque por aonde passa, aquele que ama, ama, não importa se é o prisioneiro, se é o governador, não importa se é o parente, com sanguíneo, ou se é aquele que crê, de uma forma diferente que você, aquele que ama, ama, ama a árvore, se penaliza, quando se tira uma árvore, que diminui, o calor de uma cidade tropical, e se mutila uma árvore, é como se mutilasse um braço da pessoa, ela é capaz de chorar, porque se fez, uma poda inadequada, se matou uma árvore, é a pessoa que ama, esse amor, ele se estende, portanto, de uma forma mais abrangente, não seletiva, ele vai caminhando, numa perspectiva incondicional, e esse amor, só se faz assim, porque encontramos, Deus, no vértice, desse encontro a três, está o amor, que viabiliza a realização, e a construção de felicidade, é a única forma, de decifrar o enigma, que propõe o poeta, João de Deus I, quando fala, quem foi que fez o sol, tão vivificador, e suas nuas esplendentes, cheias de fulgor, os trilhões de estrelas, que se entilam nos céus, e as nuvens, vaporosas, como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência, que equilibra os mundos, os micro-organismos, em desenvolvimento, e os orbes gigantescos, em deparecimento, o átomo, e a nebulosa, a ameba, e o serafim, e as origens das coisas, que nunca terão fim, quem foi que fez, a virtude impoluta, que não se modifica, e a poçante energia, que a tudo vivifica, quem foi que fez, o vento, o raio, a chuva, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra e o mar, quem foi que fez, o infravermelho, e fez a borboleta, saindo da largarta, e surge, o pôr do sol, ao luz, o cantar, de um roxinol, quem foi que fez, as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu a agilidade, incrível, pulga saltitante, e fez o passo lerdo, tardo do elefante, quem foi que fez, o colibri, com o ninho, e a sutileza, sugando o mel das flores, com tal delicadeza, e o tatu, escavando a cova, em que se abriga, e a faima, inesgotável, da minúscula formica, o inquieto macaco, e o fogoso corcel, e a abelha, trabalhando, na construção, do mel, quem foi que fez, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa, a aranha, tecendo a sua teia, e o instinto, de conservação, como bússola, infalível, de orientação, guiando, com acertos, irracionais, sem nunca, transgredirem, as regras naturais, as maravilhas, do reino mineral, o leito, onde repousa, o reino vegetal, os prodígios, da animalidade, e um elo, mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros, reinos, que nós desconhecemos, sistemas de mundo, que nós, nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arqueangelicais, imersos, nos segredos, dos planos siderais, que maravilha, é esta, que eu não posso descrever, com todo, o dramatismo, que eu pudesse ter, artista, inimitável, sublime, e limitado, me ponho de joelhos, e contemplo abrismado, e pergunto a mim mesmo, com estupefação, quem criou tudo isso, com tanta perfeição, em dar, sem perder nada, e paga sem dever, e a tudo movimenta, sem nunca se mover, formando, e transformando, criando, e dirigindo, governando, e agindo, quem tem tanto poder, pergunto a outras vozes, quem me podeis dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes, me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, aplausos, aplausos, A Federação Espírita do Paraná, apresentou, A 12ª Conferência Estadual Espírita, que abordou o tema, Vida, Desafios e Soluções, Obrigado a todos.